Música Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade comigo, tá tudo ótimo, graças a Deus E mano, tô trazendo aqui um jogo muito foda, de verdade mesmo, muito foda É o Real Racing 3, ele pesa uns 3 GB mais ou menos, com download interno e externo, tudo junto E eu tô criando aqui, tô fazendo as corridas em off mesmo, porque esse jogo ele é extremamente bom, extremamente viciante, velho Tô aqui com a seleção de V8 naturais, tem um Dodge RT, Dodge Charger, SRT8 e um Lexus Ainda falta o Chevrolet Stringray e o Shelby Cobra Aqui tem algumas coisas que eu já fiz, outras que eu não fiz Exibição, Dodge Charger RT Essa daqui eu fiz tudo com o Lexus, se eu não me engano Mas, vou fazer com esse daqui 2 de 7 Aqui tem algumas atualizações que eu já havia feito com ele, né Vou colocar tudo nesse daqui MIL MEAL DE ANOS DEPOIS Circuito Oval, Autódromo de Dubai Só tem uns Dodge Pulei a intro Peraí, deixa eu calibrar aqui o negócio É complicado isso daqui, viu Tem que esperar um pouquinho, que ele mesmo calibra sozinho Como vocês estão vendo na imagem, ele tá meio torta o pescoço do cara, no caso, né Pronto E agora, tá tudo reto Os controles que eu uso É inclinação, aceleração automática E freio quase automático Se eu não me engano Calma aí Se eu não me engano, se eu não me engano, deixa eu ver Tem ajuda na direção Ajuda na direção é totalmente baixa É sem ajuda na direção Ajuda no freio eu deixo bem alto Porque eu tenho preguiça de ficar freio Mas vamos lá Eita, eu tenho que acelerar, velho Eu esqueci que eu tinha colocado isso Tá lagando um pouco Um pouco não, tá lagando demais pra mim Tá gravando muito É um joguinho meio pesado Na hora da gravação Ele dá umas Dá umas cortadinhas Normal O meu HUD Ele é totalmente O bicho é bom mesmo, pô O bicho é diferenciado Rápido, virado na desgraça Finalizado Eu só tenho informação do mapa Eu não sei que posição que eu tô Pra você que comprou o joinha O meu e o seu Que eu não posso jogar Filha da puta Olha pra isso aí Eu sou um milhado Olha o bicho vindo, moleque Olha o bicho vindo, moleque Mas eu chuto que eu tô com o terceiro agora Eu acho, tenho certeza Não sei quantas faltas são Tá, ok O FPS do negócio cai muito fácil Olha isso Tentei passar ali, não deu certo Mas eu acho que a gente ganhou Um minuto e cinquenta A última volta Preciso de um CD de vinte e oito Eu tenho um CD de quarenta e um Então vamos Aquele ali é o Lexus É um dos carros mais fortes Que eu tenho Eu tenho esse Lexus Tenho Aquele SRT8 Não sei se vai ficar travando aqui também Olha o FPS vai tá muito Meio forte Os senhores estão fazendo O seu coordenador muito feliz Muito obrigado Muito obrigado Ai ai O que é isso Assim assumiu uma liderança Opa, agora voltou ao normal O FPS parou de cair Depois daquela travada O FPS parou de cair Mas Nossa, o celular descarta Meu Deus Meu Deus Esse carro ele tá muito potente Faz tempo que o Geofane até acostumar Os gráficos do game Tá tudo Pô baixo É uma volta só É duas Acho que é só Só duas Só duas ou três Não, é duas só Mano 250 km Menino Que velocidade é essa O Lexus é um carro muito forte Não queria ter um desse Na verdade Quem saiba no Ford De onde É um dos carros que eu acho mais bonito Para que o lojão Ah Dentro desse jogo Por mais que Em termos de espaço Hoje em dia No caso É pequeno Ele mede pouco espaço 3 GB Mano Dentro dele Tem uma infinidade De corridas Tem corrida de Fórmula 1 Tem corrida da NASCAR Mano Tem Conteúdo aqui dentro Só para você ter ideia Tem conteúdo Para eu poder manter O canal Assim Só de corrida Tá ligado Série de piloto Leitário Trazer série de piloto Leitário Para cá Por exemplo Sair do Asphalt 9 E ficar aqui Só aqui Ganhamos 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 Isso é doido Circuito GP Esse daqui É um circuito Contra o tempo Então Simbola Né Se você acha Que eu vou conseguir Em menos de 36 segundos Já deixa o like Se inscreve E comenta Você consegue Corrida concluída Hora da verdade Isso aqui é real? 32 segundos? Mano Esse carro Ele tá muito potente Olha isso Eu consegui fazer Em 32 segundos Esse carro Ele chega 328 km Vou puxar aqui Uma corrida Da Nascar E Uma corrida Da Fórmula 1 Beleza? Como vocês viram O Nascar Tem 0% Corra Em Richmond Temporada 2021 Essa série Está disponível Ok Ela tá disponível Por 72 dias Beleza? A Sinte Sete Zé Quê? Meu Deus A temporada Número 73 Mais fácil De corridas profissionais De Stock Car Ah tá Aqui é Stock Car Não é Nascar Mas tudo bem 2 milhões Eu tenho como Eu sinto muito Aqui não 10 adversários Só isso Só 10 Tudo bem Molezinha A gente vai sair De último E vai pra primeiro Se a gente chegar ali Em terceiro É bem de boa Eita bexiga Até acostumar com isso aqui Eu vi há um tempinho Realmente não Mano O lag O FPS No caso Ele atrapalha muito Meu Deus Até não Enquanto perde o controle Assim Última volta Seria bem interessante Se o primeiro rodasse Vai bater Se o outro mundo Assim Igual Não foi uma premonição Aí McQueen Tá tudo bem? Escuta Não esquenta amigo Teve uma carreira legal Curte a aposentadoria Storm de novo na frente Inacreditável McQueen está perdendo Perdendo posições Perdendo posições E rápido Não 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 Pois é Pois é Passamos Passamos 6 pessoas Pelo lado bom Eu acho Sei lá Rodamos Mas É isso Vamos puxar aqui Uma da Fórmula 1 Ok Tem aqui Exibição Da Fórmula 1 Olha só Eu não fiz Nenhuma Ok Carro da academia Da Fórmula 1 É E aqui é um carro Da Fórmula 1 Beleza Beleza Circuito da América Velocidade máxima 249 248 Ok 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 E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Mano, pra vocês que estão vendo o vídeo, não parece que é estranho dirigir esse carro, mas é muito estranho, tipo 100% estranho. Eu vou colocar aqui a última corrida, que é o 1 contra 1, e a gente finaliza o vídeo, beleza? É uma volta só, e bora pra cá. Um adversário, um objetivo, vencer. Mano, eu não consigo ver o asfalto, né? Agora que o carro é muito rápido, meu Deus. Olha isso, eu tenho um ponto. Relaxa com a outra terra. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vou fazer de novo, vou fazer de novo, vou fazer de novo. Coleta. De novo. Agora eu sei, agora eu sei, agora eu sei. Bora. Nossa, velho, mas tem muito pra fora da piscina. Eu não consigo ficar na piscina do asfalto, velho. Eu não consigo ficar na piscina do asfalto, velho. Eu não consigo ficar na piscina do asfalto. Eu não consigo ficar na piscina do asfalto. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixe seu like, se é novo aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva, me segue nas redes sociais, vai estar tudo na descrição, vai estar aparecendo aí na tela em algum lugar, sei lá. Se não tiver aparecendo na tela, dá uma olhada na descrição que vai estar lá, beleza? Ah, desbloqueamos o novo nível. Se vocês curtiram principalmente a parte aqui do jogo de Fórmula 1, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo mais. Então comenta aí, quero, sei lá, corrida de Fórmula 1, é isso, comenta aí. Mas é isso aí, espero que vocês tenham curtido, valeu, falou, fui!